Música Salve, salve galerinha aqui contra o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo novamente pra vocês Jump Force, dessa vez eu tô trazendo a mais nova DLC que lançou aqui pro jogo Rapaziada, dessa vez nessa DLC lançou mais dois personagens, lançou aqui o Kenny, o vilão Kenny né rapaz Rapaziada, e também lançou a Galena, a vilã também Galena, então essa última atualização foi o Kenny e a Galena E na DLC anterior, tinha lançado aqui o Kaiba, a Biscuit e o All Might rapaziada, isso mesmo Então vamos testar aí esses dois personagens novos aqui, vamos pegar a Galena, vamos pegar o Kenny e vamos pegar o All Might também Vamos lutar aqui contra a Biscuit, contra o Seto Kaiba E deixa eu ver contra, pode ser, sei lá Vamos, vamos colocar aqui aleatório, deixa eu apertar o botão de aleatório Pronto, nem sei quem foi Vamos pegar um mapinha aqui, vamos pegar esse mapa E vamos testar aqui, foi o Shiryu Vamos testar aqui o Kenny e a Galena Lembrando que o Kaiba, a Biscuit e o All Might, eu já fiz o teste com esses personagens Eu vou deixar no card aqui em cima do vídeo É só clicar aí na telinha que lá em cima no card vai ter, beleza? Então vamos testar esses personagens novos aqui, vamos começar pela Galena Vamos testar aí pra enflacar uma sequência aqui nela Bem legal, rápida Eficiente, gostei, gostei Vamos soltar aqui o poder dela Nossa, ela congela, legal, legal, gostei Vamos ver agora com B Ela só tem uma rajada de energia Vamos ver com Y É o tornado, aquele tornado lá que ela solta E vamos emendar aqui pro gelo Pera, eu tô gostando bastante, mano Opa, sabia? Ainda bem que eu defendi na hora, velho Vamos tentar emflacar aqui, ó, sequência Tornado e já vamos emendar aqui Essa rajada de energia Muito legal Vamos carregar aqui, ok Ai, ai, ai Vamos jogar o tornado por cima do Kaiba Carrega aí, filho, carrega aí Eu vou pra cima dele Perdeu, Playboy Boa Legal, tô gostando da Galena Ela é bem rápida, os golpes dela são bem eficientes Agora vamos esperar aqui Vamos tentar soltar o nosso especial Ô, louco, que ignorante Calma é, velho Nossa, você tá bem ignorante, hein, Kaiba Calma é Vai ficar assim não, vai ficar assim não Vem, Shiryu, vem Dá um, Shiryu, já veio cair de Calibum Vem não, seu verme Muita hora nessa calma Fia da mãe, velho E aí, velho, carregando Vou tornar a defesa Peguei E toma Receba essa, Shiryu Nossa, é muito legal, mano As transições de tela, né, velho Eu gosto muito, mano Vamos emendar aqui nossos fãs E vamos ir pra cima dele Que eu já vou tentar em placa especial Aê Que legal, mano Ela solta um monte de skill de gelo E solta essa flechada Não, é muito legal, muito legal Agora vamos testar o Kenny Vamos ver qual que é esse Esse aqui é de perto, pelo jeito Errei Isso aqui é uma bica que ele dá no chão Que explode tudo Ah, isso aqui ele vai pra cima, ó Mano, a sequência dele é muito boa, velho Peguei Peguei Nossa, ele some e meio que aparece atrás do oponente, velho Legal Calma Quem ganhou Quem ganhou Aí, ó Ele tome e aparece Legal, legal Não tira muito, mas legal Vamos carregar aqui E vamos pra cima dele, velho Ai, da rua Toma Seu verme Boa Ai Doeu só um pouquinho Dia da mãe Coloca Calma aí Luta Olha nessa calma Eu vou carregar aqui Vou tentar soltar Nosso especial Mas calma Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Defende Eu vou pra cima Vamos tentar soltar o especial dele Nossa, velho O especial dele é muito legal, mano Gostei do especial dele, velho Eu curti, mano O especial dele Eu curti o especial dele Vamos espancar ele aqui, ó Errei Só tem que ficar ligeiro Só tem que ficar ligeiro Sabia que isso tá aí Eu vou carregar Aqui não Aqui não E vou pra cima Ai, me pegou, velho Calma Coloca Coloca Eu vou pra cima Eu já falei Ai, caramba Beleza A gente venceu aqui Vamos mais uma aqui Vamos mais uma Eu gostei bastante Dos dois personagens, rapaziada Eu vou continuar com os dois Iniciar a partida assim Vamos lá Vamos continuar Vamos mais uma aqui Só pra gente testar Só mais um pouco deles Eu gostei Eu gostei mais da Galena Do que do Kenny Os golpes da Galena Estão bem mais legais Visualmente E efetivamente também Porque Ela é um pouquinho mais rápida Que o Kenny E mais forte também Esse aqui é o poder com Eu tô jogando no poder Blackbox 360 Com X Pra quem tá jogando aí No Playstation quadrado Nossa, velho Ela é muito legal, mano Ela é muito boa Olha só Dá pra gente emendar A sequência Fica muito legal, velho Olha isso, mano Olha o quanto de hit Quase 50 hits Ai, deu ruim Eu sou teu poder, velho Vai me pegar Agora deu ruim Obelichu Atormentador Fuiu da fúria Fuiu da fúria Pegou Pegou Boa Ai, muito pegou Ai, muito pegou De feia, de feia, de feia Galera Ai, deu ruim Toma Transição Não Receba Receba Meu nome Desse diabo A gente tem que ligar Sozinho Nossa Olha a pica Que a gente tomou Desse Muito longe Muito longe Não deu Mas vou derrotar ela aqui Apediu Perdeu, playboy Boa, ganhamos Ganhamos De qualquer forma Ganhamos aqui o primeiro round E agora vamos trocar Mas por aí Vamos primeiro Essa sequência aqui Dele em si É legal É um pouquinho mais rápido Esse aqui Ele dá uma pica E esse aqui Ele aparece na frente Bem legal também Tira bastante Vamos carregar aqui Vamos trocar Vamos tentar Sustar o especial Dele E depois vamos Palmar Eu vou pra cima Eu gosto De treta Uh, quase Ok, vamos lá Oh, louco Me deu um reverso Caramba Oh, louco No meio Nossa Nossa Ela trocou Do cenário Velho Olha que da hora Mano Olha isso Velho Muito legal Mano Ah, eu tô na defesa Não tô na defesa Não, velho Olha o tamanho da mina Olha o soco Do soco Do do Hulk Olha o quanto Vai sozinho Do soco Do Hulk Mano Ah, é Finalmente Tapou uma Vamos tentar O especial Dele Sobrecarga Cósmica Beleza Sobrecarga perdeu playboy palma que apareceu só para finalizar mesmo velho só para finalizar é doido então rapaziada vou ficando por aqui esse que é o vídeo que eu queria trazer hoje para vocês para mostrar os dois personagens novos dessa dlc nova que lançou aqui do jump force que foi a galena e então muito like bastante comentário muito obrigado por tudo até o próximo valeu falou é nós fui